E aí Alô Caralho, meu jogo Travou na hora que apareceu um inimigo Não sei o que tá acontecendo O cara deu uma largada também Meu jogo congelou Por que eu tô comendo seu c... Tá, isso foi bem estranho E aí E aí E aí Ah A partir da acabou eu fui Insta lançado no chão Você tá vendo o cara caindo ali? Ah 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 E aí Ah 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 que triste mano que que os caras manda denuncia chate não sei o que já tá tá aqui matando na faca homens não não se ele não tivesse virado eu teria matado os dois na faca passou dois troféus mais não 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 Até bom.